Eu tô ganhando mais de vez. Eu estou percebendo, né? Me desvercórdia. É só tu ir com o tamanhão grandão. Eu tentei agora. Tenta de novo. Chega! Tchau. Oi. Eu só tô grande com esse daqui também. Eu fui pequeno com esse daqui. Tinha esquecido que tava pra ficar grande. Tá, agora já pode ficar pequeno de volta, tá? Não. Você não tem um negócio de vermelho aqui pra passar? Ah. Meu Deus. Meu Deus. Tá, bora, 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 bora. Tá doendo demais. Não é que nem eu. Misericórdia, Luiz. Eu tô na fase de 19. sabe? Mas, e daí? Posso até ficar, mas se eu for pra sofrer eu não vou. Eu posso até te amar, mas eu não vou morrer de amor. E a saúde mental não vou perder... Então, tá quase chegando, tia. Até eu consegui o melhor possível. Meu Deus, que isso. Quanta agressividade.